Música Bem-vindos à edição especial de Futuris. Vamos falar das missões lançadas pela União Europeia para enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Os projetos dividem-se em cinco temas e deverão arrancar em 2021 luta contra o cancro, cidades com impacto neutro no clima, proteção da terra e do mar, proteção do solo e a missão de que falamos hoje, a adaptação às alterações climáticas que incluem uma transformação social. Em colégamento da Copenhague, a Euronews falou com a responsável pela missão europeia acerca das ambições do projeto. Independentemente do que façamos para atenuar os efeitos das alterações climáticas, teremos também de nos adaptar a esses efeitos. Para isso, temos de saber qual é o impacto das alterações climáticas nos municípios, nas empresas e nas casas. A questão é como é que a Europa pode tornar-se num território mais resiliente e como fazê-lo de uma forma que traga benefícios para a economia, para as pessoas e para as empresas. É preciso também encontrar soluções através da cooperação. Trata-se de trabalhar em conjunto e partilhar dados, entre outras coisas. Qual é a abordagem estratégica deste plano ambicioso que abarca várias áreas? É um grande esforço e é possível abordar a questão de muitas maneiras diferentes. Poderíamos, por exemplo, identificar 200 regiões na Europa que enfrentam desafios muito diferentes, que têm experiências e práticas diferentes, algumas boas, outras nem tanto, para que outras cidades possam aprender, para saberem o que fazer e talvez o que não fazer. Poderíamos identificar os pontos fortes, mas também as lacunas em termos de conhecimento, para que os nossos cientistas encontrem novas soluções ou para que as nossas empresas apresentem novas tecnologias. Queremos também realizar 100 projetos de demonstração em 100 regiões, onde tentaremos implementar uma nova tecnologia e mostrar como é que o processo pode ser implementado. O objetivo final é inspirar-nos uns aos outros. Devemos elaborar projetos com base nas experiências mútuas, em vez de termos uma situação em que cada um de nós reinventa a roda. Um dos desafios futuros em relação à adaptação às alterações climáticas diz respeito à nossa saúde. Estivemos na Noruega e na Grécia para falar com os cientistas do projeto Exhaustion, que estão a estudar o impacto do aumento da temperatura e da poluição do ar nas patologias. A subida contínua das temperaturas aumenta a probabilidade de incêndios florestais e ondas de calor. Segundo os especialistas, o aumento da temperatura associado à poluição atmosférica constitui um dos principais riscos para a saúde humana. Cerca de 90% das pessoas em todo o mundo respiram ar poluído. A poluição do ar mata cerca de 7 milhões de pessoas por ano. O projeto Exhaustion, financiado pela União Europeia, estuda a relação entre calor, poluição e doenças cardiopulmonares. Os cientistas querem ajudar a desenvolver medidas preventivas e de adaptação às novas realidades. Atualmente, a poluição do ar é a maior causa de morte na Europa dentro da categoria dos fatores de stress ambientais. O aquecimento global pode amplificar os danos causados pela poluição do ar e de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, o aumento das temperaturas pode levar ao aumento das emissões de poluentes atmosféricos e aumentar as concentrações desses poluentes. O estudo pretende analisar também as consequências socioeconómicas do impacto das alterações climáticas, para ver se as doenças aumentam ou diminuem em função do local onde se vive ou de variáveis demográficas ou socioeconómicas. Estudos anteriores confirmam a relação direta entre condições ambientais e doenças. Identificámos vários fatores associados ao aumento do enfarto miocárdio, como a poluição do ar, causada pelo monóxido de carbono, pelo dióxido sulfúrico e pelo dióxido nítrico. E há o aumento da temperatura. A combinação dos dois fatores, por exemplo, uma grande quantidade de monóxido de carbono e uma temperatura elevada, pode ser o pior cenário. A probabilidade de ocorrerem fenómenos climáticos extremos deverá aumentar, mesmo que consigamos manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus centígrados mencionados no Acordo de Paris. É expectável o impacto na saúde. Sabemos que haverá um aumento das ondas de calor, o que vai ter um impacto na nossa vida e que as coisas serão diferentes do que eram. Sabemos que as ondas de calor serão mais frequentes e mais intensas e que haverá consequências e temos de nos preparar para enfrentar essa realidade. O impacto das condições climáticas na saúde varia de acordo com as situações geográficas e as vulnerabilidades locais. A capacidade de adaptação ao aumento da temperatura é um fator-chave. Um grupo de investigadores gregos está a desenvolver uma série de projeções. Sabemos que a temperatura a partir da qual há um risco de mortalidade é cerca de 29 graus nos países mediterrâneos e de cerca de 23 graus nos países do centro e norte da Europa. A população reage de maneira diferente à temperatura e os efeitos do frio são maiores nos países mediterrâneos porque a população não está adaptada ao frio. É importante sublinhar que a adaptação não precisa de ser fisiológica, pode ser uma adaptação comportamental. O que acontece é que quando não esperamos que fique frio, não temos os meios de proteção para atenuar esses efeitos. A grande questão é saber como é que as sociedades se podem adaptar ao aumento da temperatura para limitar as mortes e as doenças nos grupos mais vulneráveis. Não é provável que a relação quantitativa entre o estresse associado à temperatura e a mortalidade que conhecemos historicamente continue no futuro. É algo que não sabemos. As sociedades podem adaptar-se. Existem diferentes medidas de adaptação, por exemplo, construir cidades mais verdes, evitar o efeito das ilhas de calor urbanas, implementar sistemas de alerta, etc. Muitas coisas podem ser feitas para reduzir a vulnerabilidade da população europeia no futuro. É tudo hoje. Obrigado por ter estado connosco. Saiba mais sobre as missões da União Europeia na página de Futuris, em euronews.com e nas nossas redes sociais. A RECIDAÇ remain no caso de que observe as informações da união europeia no futuro, que é o semestre de continentos. 의를rive-se por nenhum templo enojo. Nosăm Consumers não l socio ainda me livre þetta, pois RECIDAÇÃO e não devemán ser muito pequenos. Severos, Gel